Bom dia, materna 1! Tudo bem com vocês? A tia Kelly está morrendo de saudade de vocês. Como vocês sabem, infelizmente nós não podemos voltar para a escolinha agora, mas em breve estaremos juntos para brincar, para cantar, para realizar nossas atividades, para ver os nossos amiguinhos, combinado? Hoje é o início das nossas atividades online, certo? E a tia Kelly preparou uma atividade bem legal para vocês, mas como de costume na nossa rotina, na nossa salinha, nós sempre cantamos o bom dia. Então vamos começar pelo bom dia? Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem? Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem? Estaremos sempre unidos para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem? A tia Kelly está bem. E você, está bem? Está se cuidando, está lavando as mãos corretamente. Eu tenho certeza que estão. Agora nós vamos para o nosso alfabeto. Fiquem atentos à letrinha do nome de vocês, hein? Vamos lá! Bom, beijo! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Este é o nosso ABC Vamos todos aprender A, B, C, T, E, F, G A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Este é o nosso ABC Vamos todos aprender E aí? Vocês ficaram atentos à letrinha de vocês? Tenho certeza que sim! Vamos para as nossas vogais! Vamos cantar as nossas vogais como a gente sempre canta na sala? Então vamos lá! A, a, a minha abelhinhas E, a, a minha escovinha E, e, e o índio já chegou Ó, 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 óculos da vovó U, 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 C, U, R, U, B Que vive brincando com o seu pé RU Muito bem! Agora nós vamos para os nossos numerais Repete com a Tia Kelly Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Parabéns! Agora nós vamos ver as nossas formas geométricas Este é o quadrado E que cor é o quadrado? Verde! Muito bem! Este é o círculo E que cor é o círculo? Vermelho! Muito bem! Este é o triângulo E que cor é o triângulo? Que cor? Amarelo! Muito bem! Este é o retângulo E que cor é o retângulo? Azul! Muito bem! Vocês estão muito espertos! Agora nós vamos realizar a nossa atividade do livro A Tia Kelly vai mostrar para vocês Como vai funcionar a atividade do livro Vocês terão que fazer algumas caretinhas Combinado? Vamos ver as caretinhas, ó Olha essa careta! Vamos copiar? Vamos imitar essa careta? E essa? E essa? Pensativo essa ou o quê? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí? Vocês fizeram as caretas bem legais? Agora nós vamos cantar e continuar fazendo caretas Combinado? Vamos lá! Tia Kelly vai por uma musiquinha bem legal para a gente Palavra cantada! Palavra cantada! Criançada! Vamos ver quem sabe fazer uma careta bem feia agora! Careta feia! Careta bonita! Careta! 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 Eu não gosto nem de olhar pra essa menina que ela faz careta! Eu tenho surto e suspiro assustado só de ver careta! Esse moleque metido me mede muito medo com careta! 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 Você parece um vampiro perigoso com essa careta! Esse menino bonitinho tá horrível com essa careta! Esse moleque até parece uma meleca quando faz careta! Careta! Que horror essa menina ela cisma em fazer careta! 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 Criancinhas tem mania de assustar a gente com careta! Eu não gosto nem de olhar pra essa menina que ela faz careta! Eu tenho surto e suspiro assustado só de ver careta! Esse moleque metido me mede muito medo com careta! 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 Vamos embora dar o fora desse sonho medonho! Vamos embora que eu tenho medo de pesadelo! Criancinhas tem mania de assustar a gente com careta! 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 E aí, vocês fizeram uma careta bem feia? Ou fizeram uma careta bem bonita? A tia Kelly vai pedir pra mamãe, pro papai, pra vovó, pro vovô, pra quem estiver cuidando de vocês, tirar quatro fotos, fazer o registro de quatro fotos, quatro caretas. Aí, a tia Kelly vai fazer uma montagem com essas fotos, combinado? A tia Kelly vai fazer um vídeo bem legal e os protagonistas desse vídeo serão vocês. A tia Kelly vai ficar aguardando as fotos, combinado? Bom, a nossa aula chegou ao fim. Bons estudos e até amanhã. Amanhã a tia Kelly volta e vocês também. Um grande beijo e tchau, tchau!